Olha a orientação dos treinadores, atenta e chute. Ela vai pro saque sem ir pro viagem, só coloca do outro lado. Olha a pancada na entrada, deu defesa. Vem contra-ataque agora, mais uma vez, com a canhota, solta o braço, deu defesa no fundo. Busca ainda, vai voltar de graça. Dani, acabou errando ali na manchete, vai ter que consertar na batida. Outra defesa sensacional, olha o melhor rari do jogo até agora, pra pancada. E agora é ponto de Pinhais! Pra vibração das jogadoras, depois do melhor ali do jogo, não deu defesa no fundo. Tudo igual, 8x8. 13 para Brasília, 11 São José dos Pinhais. Vamos juntos em mais um jogo da Superliga Banca do Brasil. Saque bom, é ace pra Brasília! Ariane. GC tá aí, Bia, né? Mas essa é a Stephanie, a camisa 7. Saque dela. Recepção da Neneca, pra pancada da Ariane. Bloqueio amortece ali, vai voltar pro ataque da Carla, tem bloqueio! Ponto da equipe de Brasília pra fechar o primeiro set em 25x17. Fecha o primeiro set, até com relativa tranquilidade, o jogo equilibrado até o décimo ponto. Abraço também pro L7 Rio. Bora, São José dos Pinhais, bora, Stephanie! Valeu, L7! Olha a Ariane, agora fica no bloqueio. Ponto de São José! Encaixou o bloqueio. O treinador tava preocupado com a Ariane, que não tava virando mais bola. E acontece mais uma vez, ó. Essa aqui da Thalia, sacou bem, saca bem de novo, Neneca. Bem na recepção agora, levantamento. Encaixa o bloqueio, é ponto de São José! Ótimo bloqueio da Dani Suco agora, fechando o corredor. Mais uma bola da Ariane, né? A Ariane não tá conseguindo virar como no primeiro set agora. Dani Suco com a leitura perfeita da jogada e abre dois, São José. 21x19. Das jogadoras de São José. Pra finalmente ter a primeira oportunidade agora da vitória do segundo set. Sacou bem, é ponto! Fecha São José, 25x20. Saque espetacular agora, encaixou bem. A equipe começou a subir, aos poucos, no final do segundo set. E fecha. Vem o saque aí da Neneca. 1x76, 32 anos pra ponteira de Brasília. O trabalho agora, amorteceu ali. Vai voltar pra Brasília. Ju, levantando, pra Ariane. Fica no bloqueio mais uma vez. Tá difícil passar agora a bola da Ariane. Então joga na PAC. Deu defesa no fundo espetacular. Olha o rali. Ponto, mais uma vez, de São José! Pra poder contribuir um pouquinho, pra não deixar a São José gostar do jogo. É, mas tá gostando demais. E tá sacando demais com a Dani Su, que é mais um ponto. Sexto ponto, 6x1. É a maior vantagem de São José no jogo até agora. Placar de 11x7. Saque no fundo, recepção da Larissa. Levantamento. Saída ali. Deu defesa. Volta agora pra Neneca. Canhotinha, manda pro fundo. Levantamento, boa, pro meio. Velocidade, toca na... Uma defesa sensacional com os pés agora. Olha o rali. Vai pro jogo, mais uma. Pinhais, outra defesa espetacular. Quem vem de trás, entregou de graça. Olha esse ponto, que sensacional. São José, outra defesa. Vai voltar de graça. Letícia, entregou. Levantamento, Ju, Neneca. De toquinho do outro lado, só deu a largadinha. Quase um minuto de ponto pra equipe de Brasília. Sensacional agora no boqueio. Comemora ali a Vivi, comemoram as companheiras. Que essa bola teimou e não caiu, fofão. É, a equipe de São José dos Pinhais insistiu bastante aqui com essa China da Larissa. Aqui o bloqueio já tá acompanhando. A Vivi tá bem ligada ali nessa bola China. 15 a 9. Incepção da Rai. Levantamento de segunda agora, com categoria. Defesa do outro lado, Giovanna. Neneca. Outra defesa sensacional da Letícia. Vem pancada. Explora o bloqueio. Olha esse outro rali agora. Ju, levantamento. Neneca. Toca no bloqueio. Defesa mais uma vez. No levantamento pra Neneca. Entrega de graça na largadinha. Agora vem. Põe pancada do outro lado. Exagerou com a força agora. Com a gente. Falando muito bem da Thalia no jogo. Bora, Stephanie. A Mamed também manda mensagem. Valeu, galera. Olha a bola na velocidade agora no meio de rede. E aí, pra Ariane ficou fácil. Deu defesa. Que sensacional. Será que vai ter disputa? Devolve a Vivi pro outro lado. Vem na entrada. Pra batida. Bloqueio. Outro rali sensacional. Bia. Atrás. Fez defesa. Ju. Levantamento. Agora pra Ariane. Solta o braço. É ponto de Brasília. Vibra muito a Ariane agora. Nossa conterrânea. Viva o Espírito Santo. Viva a vitória. Viva a Colatina. Bom saco agora. Paula. Na batida. Tentou explorar o bloqueio. Deu defesa. Tainan. Toque da linha de três. Do fundo. Olha agora o contra-ataque. Ariane. Outra defesa sensacional. Tainan. Preparando a jogada. Tenta explorar o bloqueio. Deu defesa de novo. E a Paula vai ter que devolver de graça. Arrai. Levantamento. Meio de rede. Ponto de São José dos Pinhais. Bruno Carvalho. Vamos virar a Brasília. Vamos virar. Vamos acreditar na hashtag. Canal Vôlei Brasil. Saque do fundo. Decepção da Paula. Nas mãos da Ju. Para a batida da Neneca. Vai para fora. É ponto de São José. Fecha São José dos Pinhais. Faz 26 a 24 no terceiro set. Perdeu o primeiro. Ganhou os outros dois. Está aí o primeiro ponto de Brasília. Quarto set agora para você. Ligado na TVN Esports. No canal Vôlei Brasil. Essa que é a terceira rodada da Superliga Banco do Brasil. Jogada de velocidade pelo meio. Deu defesa da Neneca. A Paula fica no bloqueio mais uma vez. Olha quem está lá. Olha quem está lá. Dani Suco coloca no chão. 15 a 10. Cinco pontos ainda de vantagem. Vai a própria Thalia agora para o saque. Saque no fundo. Incepção da Paula. Ju. Meio de rede para Ju Góes. Deu defesa. Vai voltar para o outro lado. Ainda espetacular. Olha o Rali. Na entrada. Ariane. Outra defesa sensacional da Thalia. Tainan. Levantamento. Toca no bloqueio. Voltou para a Ju. Deu defesa. Bate no fundo agora. A bola vai para fora. A única certeza que a gente tem hoje é que o time vai quebrar essa sequência. Isso é fato. Eu falei no início, né? De forma equivocada. E olha o saque aí, olha. Olha o saque aí para mais um ponto de São José. 23º ponto de São José no saque da Danielski. Eu falei uma vez do 7 a 1. Esse placar de 24 a 17 também. Deus me livre. Sai para lá. Olha a bola de meio. Deu defesa. Ju Góes. Levanta. Volta de graça. Pode ser agora. Levantamento. Leite. Isso é ponto de São José. Vence São José dos Pinhais. 3x7 a 1. 25 a 17 o primeiro. 25 a 20 o segundo. 26 a 24. Agora 25 a 17. 3 para São José dos Pinhais. 1 para Brasília. Primeira vitória.